E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Olha aí, a D23 acabou a exposição anual que a Disney usa para lançar os seus projetos, né? Para mostrar o que vem por aí, para mostrar o que vai trazer de volta, para mostrar séries, desenhos animados e filmes que estão sendo produzidas, dar certeza e também matar boatos nessa exposição chamada D23. Ela acabou, mas uma coisa que ela deixou todo mundo de cabelo em pé foi com o vídeo de Star Wars 9, onde mostra a Rey e o seu lado sombrio, seu possível lado sombrio. A atriz diz que todo mundo tem um lado negro e que todo mundo pode ter mudanças em sua cabeça. Aí pronto, aí foi que o povo pirou mesmo, né? Meu Deus, a Rey tá ficando ruim e agora, pelo amor de Deus, o que é que vão fazer? Pronto. Só que os memes não perdoam e pegando a Rey e o seu lado negro, achou um monte de memes por aí pela internet. O que é que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar dois que eu gostei muito. Primeiro, o todo vilão parece que quando pega a arma de um mocinho, quando pega uma arma, quando faz alguma coisa, parece que isso aí fica mais legal, né? Parece que os superpoderes do super-herói na mão do vilão fica mais bacana. Eles parecem que usam mais, eles sabem usar melhor, um negócio assim, parece que não tem nem defeito, né? Eles não tem nem fraqueza. Eles usam muito bem. Até que o mocinho vai virar, dá aquela reviravolta toda e tal. Às vezes o cara lá com muito poder, o outro com quase nada, mas o bem sempre vence e acabou-se. Mas voltando a dizer, as armas dos vilões parecem que são as melhores do mundo. E para provar isso, a Rey negra vem no seu meme, mostrando que simplesmente ela só virou uma do lado negro porque sua arma é o que? É mais completa. Olha aí. Tem ali abridor de garrafa, tem um bônico, uma serrinha, um alicaxão, um canivete suíço. Literalmente, laser. Canivete suíço de luz. Um sabre de luz, canivete suíço. Um sabre uísque de luz. Eu não sei o nome disso, o nome para isso. Mas eu achei bem legal e está explicado. Ela só ficou do lado negro porque a arma é mais completa. O outro meme vem mostrando uma pessoa que é odiada por muitos, mas que agora tem que ser respeitada. Ninguém pode falar mais nada dele porque ele tem o seu nagulado negro aflorado e ele está pronta para a luta. É o Jar Jar Binks. Odiado, né? Ele ainda dá um negocinho ali. Não era a lei, era o Jar Jar que esfaçado. Então, de qual dos dois memes você gostou? Qual você compartilharia? Qual você gostou que não está aqui? Manda para mim. Aqui embaixo também está aberto para você fazer seus comentários, suas conversas, fazer o que você quiser. Mandar beijo, mandar abraço, alguma coisa assim. Mais pui o pôr, eu vou ficando por aqui. Te aplausos.